Hoje estamos com uma nova addon de Ben 10, bem completa, pelo que vocês podem ver e tudo mais. Eu vou explicar muito sobre essa addon aqui pra vocês. Mas antes de eu mostrar tudo, já comenta aí qual versão do Ben 10 eu tô utilizando aqui, ó. Tô com a roupa dessa versão e também o Super Omelitrix dessa versão, basicamente. Deixa aí nos comentários qual é essa versão, quem é esse Ben 10 e tal. Então deixa aí nos comentários. Então a primeira coisa que eu tenho pra dizer, galera, essa addon é meio que uma V18, entre aspas e tal. Essa addon já tá na V21, mas você vai falar, mas PG, por que você tá trazendo a V18? A V18 tem modos exclusivos, tem modos não, tem Omelitrix exclusivos, como o Omelitrix da Kurami em si. Então o criador meio que atualizou, adicionando novos trajes, fez com que pegasse pra essa versão do Mine e tal. Mas eu já já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro nós vamos ter o básico aqui, que é trajes e Omelitrix. Desde o clássico, Força Alienígena, o nosso querido o Ben 10 Supremacia Alienígena, O Universo, o Bill Omelitrix do Ben 10, viu? Temos também a Skalibu, quando utiliza, o Ben 10, a Gwen 10, o Relógio do Herói, o Albido, aqui tem o traje, também tem aqui esse daqui, que é o traje do Omelitrix do Omniverso, junto com essa gosminha. Ben Negativo, não, esse daqui é o Ben Zumbi, mas eu ponho o traje do Ben Negativo. Tem aqui o Ben 10 Roqueiro, que eu chamo, tem esse outro traje que eu pedi pra vocês comentarem aí, e o Ben 10 Negativo aqui e tal. Tem outra versão do Ben 10 Maligno aqui, e tem a versão do Albido. Esses são os Omnitrix que tem, claro, que vai ter tudo quanto é Alien, do Clássico, Força Alienígena, tem os Aliens Supremos aqui pra você utilizar e tal, então vai ter os Aliens aqui Supremos pra você usar, você que quiser usar, eu não consegui pegar o Omnitrix, mas tudo bem e tal. Mas o foco não é esse daqui, galera. O foco são os Omnitrix diferenciados que tem, nós temos uma variação muito boa de Omnitrix. Primeiro tem o Omnitrix do Sumo, tendo Aliens focados naquela vez que o Ben 10 entrou dentro basicamente do jogo de Sumo dele e tudo mais, aqui tem o Rola de Canhão, tem também aqui XRL8, tudo versão Sumo, entre aspas, pra vocês, galera, basicamente. Mas tá, outra versão exclusiva que temos aqui é o Omnitrix X, adicionando versões X dos Aliens, que nem o Atropo de X, basicamente a fusão dos Aliens misturado com o Aliens X. Temos poder realmente roubados. Sim, galera, eles são muito roubados o poder desses Aliens, porque é uma mistura dos Aliens clássicos do Ben 10 mais o Aliens X, então vocês vão ter, tipo, o Gigante X. Imagina a força do poder desse Gigante X, entende? Então é o Omnitrix muito roubado, esse Omnitrix X pra você utilizar. Tá, também temos aqui o Omnitrix elétrico com Aliens somente elétricos pra você usar. Como feedback aqui pra você usar, tem também aqui o chocante, ali também, choque squad, anfíbio, vai ter só Aliens elétricos. Sabe um Aliens que faltou aqui? O Pikachu! O Pikachuzinho que tá aqui. Eu sei que o Pikachu não é Aliens, mas ia ser legal se tivesse o Pikachu aqui. Também temos o Omnitrix fantasma, assim, galera. É como se isso daqui é um Omnitrix, se o Fantasmático tivesse entrado no corpo do Ben, porque isso já quase aconteceu várias vezes. Então, se o Fantasmático tivesse entrado no Ben, seria basicamente os Aliens assim, que tem o Chamas Fantasmático, o XRL 8 versão Fantasmático, então tudo versão Fantasmático, ou se o Fantasmático tivesse roubado o Omnitrix do Ben. Tem até uma versão exclusiva do Criador, que é a mistura do Criador mais o Fantasmático. Acho isso bem top mesmo, galera. Então tem vários Aliens focados aqui numa mistura de Aliens com o Fantasmático também. Temos aqui o Omnitrix Lobo, que é a versão do Ben 10 quando o Lobo arranhou ele, se ele tivesse virado um Alien misturado com o Lobo. Tem o Chamas misturado com o Lobo, tem o XRL 8 com o Lobo aqui pra você virar, o Aquático com o Lobo, se tivesse uma mistura 100% ia ser bem isso. Bem se o Ben 10 estivesse realmente se transformando em um Lobisomem, seria basicamente isso. Tem até o Lobis Ben aqui, versão exclusiva e tal. Tem também aqui o Diamante fundido com o Lobo, e tem vários outros Aliens fundido com o Lobo aqui pra você utilizar. É bem diferente e bem legal pra você utilizar. Também vamos ter aqui o Omnitrix Robô também. Esse daqui eu não acho tão legal, mas tem como se o Ben 10 tivesse perdido um braço. Ele vai virar Alien misturado com o Robô aqui pra você utilizar. Tem um Alien X misturado com o Robô e outros Aliens exclusivos que vão ser meio que robóticos, uma parte meio robótica, metade Alien, metade Robô pra você utilizar. Mas é bem diferente, não vou negar. Aí nós temos também aqui, galera, o Omnitrix Vampiro. Sim, galera. Se o Ben 10 tivesse sido mordido por um Vampiro, ele viraria isso. Chamas Vampiro, tem aqui o Fantasmático Vampiro, então tem o 4 Braços Vampiro. Então são Aliens exclusivamente misturado com Vampiro. Então se o Ben 10 tivesse meio que, entre aspas, virado um Vampiro, ou tivesse mordido por um Vampiro, ó, o Vampoit, ele teria basicamente os Aliens modificados, né? Pra quem não sabe, se o Ben 10 mudar, os Aliens mudam, basicamente. Aí tem aqui vários Aliens e versões Vampiro. Além do Omnitrix ser branco com vermelho. Não deixou vermelho e preto, porque senão ia ser basicamente parecido com o do Albido. Então é melhor. Temos também o Ben 10 BB, aquela vez que o Ben 10 virou criança, que foi um episódio que eu assisti bem depois de ter acontecido aqui. Tem o 4 Braços BB, tem aqui o Chamas BB. Basicamente são os Aliens e versões mais fracas. Insectóide BB, pra você que curte e tal. Aí, ó, tem as versões BB dos Aliens do Ben 10. Tá, legal. Legal, bem legal também. Temos também aqui o Omnitrix flamejante, que é um relógio que tem Aliens de fogo, que nem o Fogo Vapo aqui, Fogo Vapo Supremo e tal. Vai ter aqui pra você utilizar. Tem o Chamas, também... versão de Chamas gigante, eco-eco de chamas, pra você utilizar bem bonito, eco-eco de chamas, além de X de chamas, né, além de X de chamas e tal. E esse daqui é um relógio de chamas, pra você utilizar o Omnitrix de chamas. Também temos aqui o Omnitrix, é... esse daqui, que é o Omnitrix versão, vamos dizer, o... 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 o armado, essa versão meio cor diferente, eu acho que é... como é o pronunciado aqui? Omnitrix War... o... 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 sei lá como pronuncia isso daqui. Mas tá, tem uns aliens aqui com essa cor vermelha e preta, bem diferenciado e tal. Aí tem aqui o Diamante dessa versão e tal, tem aliens exclusivos com essa versão. Aí temos também aqui o Simbionte, né, no Omnitrix, como se o Simbionte estivesse no mundo do bem, e ele simplesmente tivesse juntado com o bem. Aí tem aqui, ó, você vai ficar até com o Simbionte, aí vai ter aqui o Chamas com o Simbionte, Quatro Braços com o Simbionte, tem o... 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 o Simbionte, tem até a visão do Simbionte, se eu não me engano, aqui na Avon, deixa eu pegar aqui, tem aqui o Atômico com o Simbionte, legal, Atômico com o Simbionte, deixa eu ver uma versão mais legal aqui, o Venom, ó, esse daqui, ó, esse daqui é o Venom, galera, também temos aqui o Venom pra você utilizar e tal, é um Matrix com o Simbionte, também se eu não me engano, temos aqui com o Carnificina, então não tem só com o Simbionte, mas também com o Carnificina, tem o Sectoide, o Chamas e tal, claramente diferente, tem o Fantasmático, tá bem medonho o Fantasmático, o Tratê e tal, pra você utilizar, então tem vários aliens do Ben, só que versão, vamos dizer, Carnificina em outras palavras aqui, tem também o Carnificina pra você virar, que é o alien exclusivo do relógio aqui, e tal, temos também aqui, o Carnificina, o Fantasma, tem o Kurama, eu acho que só falta o Kurama, tem o X, é, só falta o Kurama, galera, e também temos aqui o Omelitrix Kurama, o Omelitrix do Naruto, né, ou se o Naruto tivesse ganhado o Omelitrix, ou se o Ben 10 tivesse ido com o mundo do Naruto, tem o Chamas Kurama, aí tem aqui o Diamante Kurama, tem também aqui o Fantasma, ou o XRL8 Kurama, todos com Kurama, com MK, não, o Rikudu da Kurama e tal, então você vai poder virar os aliens do Ben, com a versão mais atualizada, a versão fundida com o Naruto, que eu acho isso bem legal, tem até o Alien X Kurama, para vocês que tiveram a dúvida, como seria, o Alien X com a Kurama, e temos também o modo Kurama, gigante, para você utilizar, tem até o ataque da Biju Dama, aqui, para vocês, basicamente, galera, essa é um addon de Ben 10, bem, vamos dizer, peculiar e boa, adicionando, vamos dizer, modos exclusivos, aqui, que você não vai ver nenhuma outra addon, para você que gostou, eu vou deixar o download na descrição, e para você que quer outras addons de Ben 10, eu vou deixar a card de outras addons, incríveis de Ben 10, leves e diferenciados, para vocês. E aí